E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e família, eu acabei de receber o presente de um autêntico, tá? E eu tô bem, 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 bem ansioso pra saber o que que é, tá? Quem mandou esse presente foi o BC Arte, então segue ele lá no Instagram, é arroba BC Arte, é tudo junto, tá? Ou pode botar separado mesmo BC Arte que vai aparecer a imagem deles. E eu vou abrir o presente agora e vou reagir com vocês, tá? Então eu vou trocar de tela rapidinho pra não mostrar o endereço que tá aqui. Como é que a gente abriu esse presente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui ó, vou abrir por aqui ó. Aí ó, já, já tapei. Ai, 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 tô bem, 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 bem ansioso família, bem ansioso pra saber o que que é. Ah, rasguei todo o pacote, mas acho que é assim que é mais legal, né? Vamos lá. Vamos ver. Ó, bem embaladinho. Aí ó, retire, vamos ver. Ah, que massa gente, olha só. Retire. Esse tá ao contrário pra vocês. Então tá, vamos abrir aqui a cartinha, né? Ah, que legal. Ó, uma cartinha, família. Vamos ver o que tá escrito aqui. Fala Michel, desse arte na voz. Aqui vai um pequeno presente de um pobre louco pra outro em apoio ao canal e por estar sempre lembrando, levando o nome do rei do funk. Desse arte. Que legal, família. Que legal. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, eu nunca recebi algo assim. Achei lindo, 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 lindo demais mesmo. Aqui a cartinha, vou mostrar pra vocês. É que pra mim tá, a câmera tá contrária, tá? Achei lindo, 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 lindo demais mesmo. Não esconda a felicidade. Muito, muito lindo. Muito obrigado, BCArte. Muito obrigado mesmo. Olha, bah, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Muito feliz de verdade, família. Muito feliz de verdade. Agora vamos abrir aqui o presente. Ah, bah, muito ansioso também. Só essa cartinha aí, gente, já valeu. Só essa cartinha aí, já valeu. E muito, família. Muito, 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 muito. Gente, eu botei meio improvisado assim, tá? Esse jeito de mostrar a câmera. Tanto que eu tô vendo as coisas ao contrário aqui. Vamos ver. Ai, desculpa demais pra abrir o negócio aqui. Que eu nem... Ah, muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. Muito, muito ansioso. Aí... Vê... Eu parece uma criança, gente. Mas é que eu tô feliz de verdade. Tipo, de verdade mesmo. Bah, nunca ganhei algo assim, sabe? De um inscrito ainda. Pobre louco ainda, olha. Ah, sem palavras, sem palavras. E é um rapaz que eu acompanho mesmo tudo que ele posta lá no Instagram. Ele tem umas artes muito lindas lá no Instagram. Por isso que eu indico, família. Indico de verdade. Segue eles lá, tá? Arroba BCArte. Vou botar aqui o Insta deles também. Aí, ó. Segue eles lá que são monstros de verdade. Até tem uma mina muito brava, que é a namorada desse mano que faz desenho, que é a Karina MC, que canta muito. Uma hora eu vou trazer ela aqui no canal pra vocês verem. Eu sou meio ruim me abrindo, mas tá bem protegido. Tá bom, tá bom, tá bom. Se assim eu consigo puxar, não. Vamos dar bola, gente. Eu tô demorando um pouquinho assim, mas... Aqui, né? Vou puxar um pouquinho assim, mas à vontade, família. E eu já... Já mostro pra vocês. Vamos lá. Vamos dar bola, gente. Ó, tô abrindo aqui, ó, né? Tô dando outra câmera. Tá bem embalado. Uma coisa boa, coisa boa, coisa boa. Melhor, melhor, melhor. Quanto mais embalado, melhor, né? Meu Deus, é que eu tô ansioso pra ver, gente. Tá me dando uma agulhinha. Calma aí. Falta um pouquinho. Só mais um pouquinho, acho que eu posso puxar. Aí, eu tô conseguindo puxar, ó. Gente do céu, vocês não têm noção. Arrepiento. Ô, meu coração quase parou aqui. Gente, olha... Olha esse presente, família. Olha esse presente, família. Uma caricatura do nosso rei do funk, família. Uma caricatura linda do nosso rei do funk, família. Linda, 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 linda. Eu amei, 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 amei. Vou mostrar agora aqui na outra tela pra vocês. Eu juro, eu amei. Amei de verdade. Vou trocar a tela aqui. Família, caricatura linda, 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 linda. Vocês podem ter certeza que vai estar em todos os meus vídeos que eu falar sobre o nosso rei do funk, tá? Eu amei. Segue lá, família. Segue muito lá e comenta que vieram aqui do canal. É arroba BC Arte. Quem quiser sua arte, encomenda que eles fazem. Que eles são monstros de verdade. Olha só. Mano do céu. Arte lindíssima, lindíssima, lindíssima. Amei, 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 amei. De verdade, Raulê. De verdade, de verdade, de verdade. Ó, mais uma vez eu vou mostrar aqui pra vocês. Mano, muito, 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 muito obrigado por ter me mandado. Eu amei de coração. Amei de coração mesmo. Olha, eu tô muito feliz. Amei de verdade, gente. De verdade. E vai estar nos meus vídeos agora, com toda certeza. Ó, vai legal, né? Reparem bem nessa arte, tá? Ó, o nosso rei do funk, né? Todo bonitão ali. Com uma favela atrás, né? O bonezinho da Dr. Cap. Né? Como nas rimas e tudo, o Dalek sempre falou, né? Dr. Cap na cabeça. Camisetinha do Pobre Louco. Destacando, né? Nossa, a camisetinha do Pobre Louco sempre tem que ter, né? A rosa na mão, né? Com toda certeza. É marca do nosso rei do funk, né? Olha, lindo, 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 lindo. Que arte bem linda, de verdade. De verdade, de verdade. Olha, tu tá de parabéns pra essa arte? A arte ficou incrível demais, 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 demais. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Ó, já virou cenário aqui do canal, vai estar em todos os vídeos agora. E se você quiser ter uma igual a essa, segue eles lá no Insta, tá? É BC Arte. Vou botar mais uma vez aqui o Insta deles pra vocês. Segue lá, família. Segue lá, que eles merecem demais. Comenta que vieram aqui do canal. Comenta muito, família. Porque, olha, eu amei. Eu nunca tinha ganhado um presente e ainda ganhei essa obra-prima aqui, essa obra de arte. Sem palavras mesmo. Muito, 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 muito obrigado. Desculpa eu tá bobo assim, é que eu tô feliz de verdade. Muito obrigado de coração mesmo, viu? Obrigado de verdade. Amei. Simplesmente eu amei.